E aí galera, vou gravar mais uma live Pitch ali, vou pra dois O Daí com oito minutos já tá começando a pensar aí e mexer Não tá fácil a vida pro Inter O Sobe Zia bateu a lateral, deixou, a Tanael chegou Agora tá pra trás, veja aí os reservas do aquecimento Pressão, Roberto O Último vem pra tomar, Nicão anda no meio Chega Bruno Guimarães, até o que ficou um pouquinho atrás pro Marcia Zemido O Indes aproveita, Vitor, lançamento, que ótimo lançamento Corrida, Trelas está na área, lá tem Rodrigo Lindoso, cruzamento Trelas, salta, salta, salta Trelas, tene a chance, primeiro placar E conselho se anteciparam que o Zé Venturi então sai com o baixo Isso tem que ser anima também O que é da fata? O Sato e o olho em cima do Bruno Guimarães Tem pressão, tem pressão, tem pressão O jogo é o olho, é o segundo tempo, é outro jogo, é outra cara de jogo O último é boa, o torcedor já reage O torcedor já partiu seu papel também Galera do lado, tá com a taxa, tem o esporte interativo O Atencone chegou, travado Tira o momento de negro na área Tem gol, uma acalmada Ajeita esse é o olho do Indoso O chão, foi nada né O Indoso percebe o contato, chegada do grupo de Maranhenses, desmancha O chão, o chão, o chão, o chão, o chão O chão, o chão, o chão O chão O chão, o chão O chão Não, é porque o trem ainda está muito forte, mas quem está malhando, por último, isso aí você não tem a dúvida, mas eu acho que ele faz a tentança, porque na hora do carrinho, o short tem aquela mastigada, sabe? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Posso sair da rapidinha aqui, ó. E aposto de volta que o senhor vai ter 59% Procurador vai ter o tempo inteiro. Onde se rolou? Agora foi fazer graça. Agora que se atrapalhou todo. Aqui, ó. Tentou. Todo vivo. Tava fora. Acontece. No último desarme. Já indo errada de novo. E é fácil. Sim, ó. E é fácil. Ao caderno, você tá vendo a frente, o item de vergonha. O item é a peso, ó. E a sua perna, essa saída de volta, o pé fica começando a levar a negócio. Condança. A gente não é muito importante. Esse é o principal momento internacional. No segundo tempo, se não o jogo. Você ingressa, essa marcação, a pressão, essa é o ponto. Excelente. Onde você vai ter um bom bom. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fui Fui Fui